Música Olá, três escolas de Balneário Camboriú ganharam um sistema de captação de água da chuva. O projeto foi desenvolvido por uma empresa que é incubada na incubadora tecnológica empresarial da Univale. Eu vou conversar aqui no estúdio com a Milton Barbosa, que é um dos sócios da empresa que projetou esse sistema de captação de água da chuva. Obrigado pela sua presença, Milton. Em primeiro lugar, como é que é esse sistema? É um sistema que usa canos de PVC para a captação de água da chuva, é isso? Isso. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, esse sistema instalado na escola, ele é decorrente de um programa do governo federal, que se chama Escolas Sustentáveis, onde é destinado uma verba específica para que se utilize algum meio sustentável para uma escola municipal, ou que ofereça uma atividade geral para aquela população que está ali instalada. Esse sistema a gente fez a instalação a partir de tubos em PVC, que possuem 100 milímetros de espessura, e dentro desses tubos a água pode ficar armazenada. Ali, nós fizemos em três escolas, cada um tem um porte e uma necessidade. E nós instalamos desde mil litros até dois mil litros de água, onde são PVC's anexados na parede, um ao lado do outro, com o descarte ideal também que necessita para a filtragem dessa água, e onde, após essa filtragem, o restante da água que é captado da chuva é todo destinado para os outros PVC's, fica ali armazenado e que pode ser utilizado para fins comuns, lavagem e tudo mais que for necessário, que não seja para consumo humano. Quer dizer, a escola só vai gastar água que estiver armazenada, só o que vai consumir mesmo para as crianças tomarem e os funcionários. O resto, assim, para lavação de pátio e tudo mais, vai ser do armazenamento da captação da água da chuva desse sistema, é isso? Isso, perfeito. Até porque o maior consumo é gerado para esses fins comuns, e que é também gerado e também desperdiçado, às vezes por mau uso ou por se achar, ou de acordo com o equipamento que é utilizado, você acaba utilizando mais água do que é necessário. E através desse sistema, ele também é meio enxuto ali, ele atende realmente a necessidade. Você tem mil litros, você precisa lavar o pátio da escola, lavar o ginásio, esses mil litros são exatamente para você fazer essa lavação. Ela não vai ficar, porque se você liga uma mangueira, uma VAP na rede, a água vai vir até o momento que a pessoa se conscientizar, ah, não, eu acredito que já é o suficiente, tá bom. Ali não, você tem a quantidade ideal, que assim que terminar, você também dá fim e consegue ir controlando, né? É como se fosse um uso programado daquela água. É possível com esse sistema instalar também na questão das descargas de vasos sanitários, por exemplo? Isso, a gente faz uma adaptação com outros tubos, identificados também, para fazer esse desvio, digamos, para sanitários e outros departamentos ali que tenham essa necessidade também de utilizar água não potável, né? para fazer algum tipo de destinação ali ideal para o local. Agora, assim, nessas escolas que vocês já instalaram, né, desde 2014, vem instalando o sistema, qual foi a economia, por exemplo, além da economia dos recursos naturais, né, a economia em dinheiro para a escola, assim, por exemplo? Eles costumam economizar o quê? Em torno de 40% do que pagavam de conta de água, por exemplo? Isso, a redução desse, tanto do consumo quanto da questão financeira, são bem similares. Em escolas, eles conseguiram uma redução de 40%, outras eles conseguiram até 50%. Ou seja, daí você já consegue, contabiliza realmente esses gastos e você detalha o que é utilizado e, inclusive, a destinação do valor que é repassado para que se sustente essas escolas é geral. E a própria escola consegue fazer uma gestão melhor ao administrar melhor esses recursos financeiros. Então, ela economizando 40%, 50%, esse valor que era gasto, assim, ou desperdiçado para o mau uso da água, elas podem aplicar, né, para outras fontes ali, tanto merenda, energia, outra necessidade, né, sendo realmente eficaz, né, nos seus gastos ali. Até para irrigação também, o armazenamento da água da chuva é importante, né? É interessante, uma escola, ela tinha uma outra medida também, que são hortas e jardins verticais, que elas ensinam as crianças ali, né, como plantar, como cultivar, a importância também de se manter plantas e vegetais no seu convívio diário e essa água também pode ser tranquilamente utilizada para essa parte do paisagismo e da regra de hortaliças, né, como tinha nessa escola. A gente tem uma animação, né, que você enviou da sua empresa sobre a implantação em residências, né? A pessoa vai, está construindo aí, pede para o engenheiro, o arquiteto também projetar, né, a capacitação da água da chuva. Como é que funciona aqui, Hamilton? O nosso projeto, ele é adaptável de acordo com o porte, né, com o empreendimento onde é solicitado a instalação. Aqui é um protótipo que foi instalado em Balneário Camboriú, ele possui 60 metros quadrados de área útil total e o que é que nós fizemos? Nós substituímos o telhado que é feito em madeira por tubos em PVC, esses tubos em PVC todos são de 100 milímetros, a cada 22 centímetros você consegue armazenar um litro da água, ou seja, se ali tem 60 metros quadrados de extensão, você consegue, naquele telhado nós conseguimos, né, armazenar 1.200 litros de água, onde essa água primeiro ela é captada da chuva, ela passa, vem pelas calhas, desce por um tubo, vem até uma caixa menor, que ali ela só faz o giro, o fluxo da água, a água não fica armazenada ali, mas é interessante ter essa caixa menor, porque ele tem uma bomba, que essa água desce e depois ela é mandada para o telhado, né, e é no telhado que ela fica instalada. Aquilo que a gente viu ali que é tipo de uma caixa, uma cisterna, embaixo, no jardim. Isso, embaixo. Isso, aquilo é só para fazer esse giro da água, que vem da chuva e depois fazendo a pré-filtragem e cai nessa caixa com uma bomba e daí é encaminhado para o telhado, que daí do telhado você destina, né, inclusive para a lavanderia, para o banheiro, para a área externa também, até a gente colocou uma piscina ali como exemplo, que pode ser utilizada para a piscina. Ah, isso que era a minha dúvida, sim. Para a piscina também pode ser usada a água? Sim. Até porque também a quantidade de vezes que se enche a piscina são menores ali. E a piscina também tem um filtro, né, na realidade? Isso, justamente. É isso que eu comentário. Tem um filtro, tem a questão da cloração, que você consegue manter essa água totalmente viável, né, para uso para os banhistas. Sem problema algum de contaminação ou algo do tipo. Agora, para a pessoa que está fazendo uma construção agora, né, e quer entrar em contato com vocês para fazer o projeto, né, da captação de água da chuva, quer dizer, fazer uma casa sustentável, inteligente, o custo é muito alto de um projeto assim? Sendo que os materiais são canos de PVC? É, além do custo já ser reduzido, porque a nossa ideia inicial, desde quando fundamos, né, a empresa, era atender a toda a classe social, independente, né, do seu poder aquisitivo, que todos conseguissem um sistema e ter água, ter uma autonomia, né, no uso da água na sua residência. Esse produto do telhado foi o primeiro que a gente lançou, que é decorrente de um prêmio de inovação que nós ganhamos em 2014 aqui em Santa Catarina. E após isso, teve outros derivados, que foram mais simples ainda, tanto no seu processo de instalação, quanto na manutenção também. O que nós fizemos? Lançamos esse e, por ver que seria um pouco mais complexo para a adaptação em algumas residências, nós fizemos um sistema vertical, onde anexamos tubos, esses tubos de PVC que ficam no formato do telhado, nós só arrumamos um ao lado do outro, na residência, e também que você consegue fazer uma captação ideal e atender a necessidade de famílias de pequeno porte. Esse kit, ele é mais simples, armazena, por exemplo, o exemplo que a gente fez em Balneário Camorio, numa residência de 60 metros quadrados, utilizamos seis tubos, ele armazena 570 litros de água e foi mil reais o valor dele, o produto e a instalação. Ou seja, se você for fazer o cálculo, 40%, 50%, que você também consegue reduzir, que a gente faz o payback, acompanhamento tanto em escolas de maior porte, quanto casas também, e a gente sempre chega a esse percentual. E você consegue um retorno ali a curto, médio prazo e até a curto prazo desse investimento inicial, que não é muito alto e que depois também vão gerando outras vantagens, tanto pra residência quanto pro município. Exatamente. Quanto pro meio ambiente também, né? Sem dúvidas. Tá certo, então. A gente vai fazer um rápido intervalo. Volto a conversar com o Hamilton daqui a pouco sobre esse sistema de captação de água da chuva que ganhou as escolas. E quem sabe, né? A próxima construção de você ou a adaptação da sua residência pode implantar aí, como o Hamilton já falou, não é um investimento caro, é um investimento que traz benefícios aí ao longo dos anos. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Pai Neonival. O nosso assunto hoje é meio ambiente através do reaproveitamento da água da chuva. Eu tô conversando aqui no estúdio com a Milton Barbosa, que é sócio aí da empresa que instala aí os equipamentos para a captação da água da chuva, faz projetos para a captação da água da chuva. A empresa que está na incubadora tecnológica empresarial da Univale, que instalou três sistemas desses em três escolas aqui de Balneário Camboriú. Hamilton, a gente falava do custo, né? Benefício para a instalação. Esse mercado, ele vem ganhando corpo, as pessoas têm consciência quando fazem uma construção nova de implantar um sistema como esse. A gente vê muito em algumas pousadas, alguns empreendimentos, mas em residência ainda é muito difícil. Como que se faz para popularizar essa questão, já que o custo não é tão alto em comparação a uma obra, né? Ao cimento, ao tijolo, né? Nós vemos isso como uma tendência que vem se atualizando de acordo com a necessidade que do momento da sociedade que eles vêm vivendo, tanto os impactos ambientais gerados através do mau uso dos recursos naturais, que geram crises, crises d'água que nós tivemos agora, recentemente, quanto também em residências que estão em pontos mais distantes da região central, que, por carência da infraestrutura, muitas vezes do município, não conseguem estar levando diariamente essa água até a residência. E aqui na nossa região também é como uma questão da temporada, que são picos, né? Que é onde a população eleva muito e... Consumo, né? Esse consumo não fica ordenado e sempre falta para alguém. E, através desses pontos, a gente tenta estar conscientizando a população, tanto da parte ambiental, quanto também da regularização do uso. Porque se elas instalam sistemas, por exemplo, que nem eu dei o exemplo antes, 570 litros, que é a partir de mil reais, é um custo que se compensa realmente pela vantagem agregada ali. Se você instala 570 litros em um bairro geral com 100 residências, todas essas 100 residências com 570 litros é uma água que não vem da rede, que tanto ela pode ficar na estação de tratamento para ser melhor tratada e também ser distribuída para outros bairros que não têm muito esse acesso. E que esse retorno também ele pode ser gerado para o próprio município como um recurso financeiro para ele também estar ampliando as redes e outras formas de abastecimento. Então é uma questão de se pensar macro. Se a pessoa às vezes sai do seu próprio foco, para mim é legal, mas se ela pensar maior, com certeza ela vai sentir que ela vai estar contribuindo tanto para ela quanto para a sociedade em geral. E para os empreendimentos que estão em uma área turística onde o abastecimento de água no pico mesmo é muito precário, chega a faltar água o turista vai embora para esses empreendimentos turísticos como pousadas isso aí até é um marketing além de ser ambiental uma forma de atrair também o turista porque eu lembro que eu fiz uma matéria lá em Bombinhas onde tinha essa pousada que captava a água da chuva e ela usava isso também aqui não falta água porque nós captamos a água da chuva usava como como marketing também que a pessoa você vai tomar um banho chega na praia e não tem água então usa como marketing também isso é interessante também um investimento que pode trazer esse tipo de retorno também são exemplos ali a se seguir até porque muitos das pousadas também já visitei tanto pousado como hotéis e outros empreendimentos que possuem inicialmente o dono ele fica meio com receio do retorno que pode trazer mas após ele ver realmente que os seus hóspedes ficam tanto contentes porque não falta aquela água como eles também é aberto para eles estarem verificando como é o funcionamento porque querendo ou não não deveria mas é algo novo é algo que deveria ser essencial mas por muitos ainda ainda não terem essa questão muito bem firmada as pessoas querem saber como funciona e isso acaba chamando tanto para interesse das pessoas em saber como funciona quanto também por estar no local digamos que ter uma certa segurança que elas vão estar totalmente com seu conforto garantido e tanto para essas pousadas que aplicam depois elas só vão ampliando todas que eu vi nenhuma desistiu desse sistema nenhuma diminuiu a capacidade pelo contrário todas aumentaram ainda mais a captação e empreendimentos residenciais também próximos à praia e litoral todos também que fazem essa extração estão sempre buscando manter funcionando bem porque sabem que faz a diferença em períodos de escassez por exemplo você falou 570 litros de um projeto que vocês fizeram isso aí em mililitros de chuva precisa chover quanto? uns 3 dias no verão chove mais na realidade para captar é uma poupança vai armazenando água isso é que é que nem você disse no verão tem aquelas chuvas mais pesadas digamos que em pouco em duas horas de uma chuva pesada 570 litros enche e ainda escoa muito vai muita água fora daí a pessoa ou pode aumentar essa capacidade de captação ou também se ela achar que não tem a necessidade ali para aquele momento ela pode tirando esse período se eu vou fazer um paralelo ela pode também está adaptando isso para através do que a gente fala a válvula a válvula de capta colocando uma uma rodinha d'água um motor porque hoje já se tem no mercado um aparelho que você instala ao poste da rede de energia e você faz a gente já fez um modelo desse e na casa do meu sócio e deu certo ele se adaptou uma roda uma rodinha d'água ali que a energia que vem da gerada d'água é hidráulica ele passou para a mecânica e desviou para esse poste fez um caminho e onde o restante d'água que vinha que ficava girando ele era convertido em energia e ele não utilizava essa energia porque ele não fica o dia todo em casa você também poderia utilizar essa energia para motores menores ventilador lâmpadas mas não ele mandava para a rede e daí ele conseguia também a redução na energia ele já tem instalado o sistema reduz na água e também conseguia reduzir a sua conta de energia criou uma pequena usina dentro de casa com a água da chuva que pode gerar energia isso é bacana a gente ainda está aprimorando está desenvolvendo melhor mas a gente já fez um teste inicial já conseguimos validar nessa residência de pequeno porte mas a gente acredita que quanto maior também a área mais energia você consegue é só uma questão de estudar para deixar isso bem fechado para se passar para o cliente é bacana porque a gente vê que há uma forma de economizar o recurso e há uma forma de economizar no bolso também o dinheiro está atrelado você reduz de um lado e também tem esse benefício que atualmente as pessoas veem a questão financeira a questão do que elas vão economizar realmente que vai fazer a diferença e elas conseguem também contabilizar essa redução no final do mês agora a gente que anda por aí pelos bairros onde há casas populares a gente vê que a Selesc instalou os aquecedores para chover uma forma também de economizar energia claro para a população e porque ela não vai investir tanto em hidrelétricas e tudo mais no caso as concessionárias de água também poderiam ir por esse caminho seguir esse exemplo também para a instalação desses sistemas porque para ela também é viável não investe tanto em captação da água dos rios e tudo mais sem dúvidas até ao se concretizar fechar essa ideia do vínculo tanto da água e da energia a gente pretende apresentar para os municípios para os responsáveis tanto a rede de abastecimento a rede de energia e formar essa parceria porque como eu disse você pensou do macro agrega para todos tanto desde o morador quanto das distribuidoras das fontes geradoras fornecedores todo mundo é uma cadeia que vai ser beneficiada vai ser beneficiada tá certo vocês também nasceram participaram é claro dos editais estão na incubadora tecnológica empresarial isso foi importante também para dar um passo no sistema colocar o produto no mercado participar de projetos como esse do Ministério da Educação a incubadora ela teve um papel fundamental ali no nosso desenvolvimento e crescimento do negócio até porque nós partimos da ideia como eu disse nós primeiros escrevemos a ideia desse produto para para o sinapse da inovação e após ser selecionado nós precisávamos de um local para estar tanto operando com o básico as questões que a incubadora já oferece uma sala com todos os equipamentos e aporte necessário quanto também a capacitação a capacitação do modelo de negócio como seguir qual o nosso melhor público-alvo qual os nossos parceiros como a gente pode expandir isso por canais realmente eficientes e toda essa conversa essa mentoria consultorias é repassada pela Univale até também a formação de parcerias externas com investidores e outras pessoas do ramo também que tudo serve para aprimorar e fazer alavancar a ideia tá certo Hamilton muito obrigado pelas suas informações parabéns pelo projeto de vocês a gente espera que se popularize cada vez mais porque assim o meio ambiente agradece também é uma fama da pessoa economizar também obrigado obrigado e vamos seguir em frente obrigado o painel de vale fica por aqui a gente volta na semana que vem pra você uma ótima semana e até lá tchau 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 tchau